Brasil, Brasil, Brasil! Jogo em Portugal, hein? A brasileirada tá animada. Olha o Pito na cara do gol lá dentro! Gol do Brasil! E a do Pito! Bateu de chapa na gaveta. Abre o marcador pra seleção brasileira. Veja de novo. Pito número 10. Abre o marcador pro Brasil. Um para a seleção brasileira. Zero Portugal. Pito número 10. Aí o Gadeia, que bola do Gadeia. Pro Léo Santana. Vai bater pro gol. O BB pegou, voltou no Léo lá dentro. Gol do Brasil! Léo Santana bateu na primeira, não deu. Então vamos de segunda. Bateu de segunda, bota na rede. O Brasil amplia. O Brasil chega ao segundo. Léo Santana, quer ver? Primeiro. Voltou, né? Já que voltou, vamos bater de novo. E ela foi pra rede. 2x0 pra seleção do Brasil. Boa jogada individual. Incrível. Olha o Pito. Fez um toque, Ferrão! Gol do Brasil! Numa jogada incrível do Pito. Se livrou no x1. Chamou pro x1. E passou como quis. Achou o Ferrão na segunda trave. O Brasil chega ao terceiro. 3 pro Brasil. 0, Portugal. 0, Portugal. Ferrão! Número 9. Assina que o gol é seu. E reconhece que o Pito fez o quê? 90% do gol. É o Vitor Hugo no gol. Autoriza o árbitro. Correu pra bola. Rodrigo bate pro gol. Lá dentro! Gol! O do Torpedo do Brasil! E aí o recado pro filhão, né? Ele sempre faz essa comemoração aí. Um código pro filho. Rodrigo Torpedo mais experiente. Não dá pra chamar de vovô do time e tal. Mas é o Rodrigão, né? Experiência! O Torpedo bota lá dentro. E marca o quarto gol do Brasil. 4 pro Brasil! 0, Portugal.